Chupa a cabeça da minha pica Vem me dar uma mamada Vem me pagar um babão Se morder vai levar um socão Chupa meu palambra e meu vô ver a virilha Vai com calma minha filha porque eu não quero gozar Chupa meu palambra e meu vô ver a virilha Vai com calma minha filha porque eu não quero gozar Chupa o palambra e ovo ver a virilha Vai com calma minha filha porque eu não quero gozar